O município de Coromandel recebeu cerca de 3 milhões de reais para investir na ETI, a estação de tratamento de esgoto da cidade, que é um problema antigo que a comunidade enfrenta. Nós vamos conversar agora com o Paulo Tiago Fonseca de Menezes, que é engenheiro civil sanitarista responsável pela obra. Tiago, primeiramente eu gostaria que você explicasse como foi que essa receita chegou a Coromandel. A Ana tem um recurso e disponibilizou para um instituto de Araguari ali. Eles visitaram vários municípios e em Coromandel eles olharam e viram que era o mais viável um investimento não tão alto e que daria um retorno mais imediato com o tratamento com excelência. Isso em função de parte da obra que já havia no local? A grande parte da obra já está pronta. O que falta é o filtro, o decantador e um elevatório de reciclação. Então esses três itens, que ficou nesse montante de 3 milhões, eles viram viabilidade técnica e econômica em finalizar essa obra. A grande parte da obra já está pronta, que foram feitos os emissários, os interceptores. Os interceptores são redes que não deixam esgoto chegar no Corre Coromandel. E lá dentro da estação existe o tratamento preliminar, que é onde a gente retira o grosso, o material mais pesado, tira areia. Depois existe uma estação elevatória que leva o esgoto que chega lá por gravidade até para o reator, que é outra unidade, que a grande obra é o reator, que é onde é retirado em torno de 70% a 75% da carga orgânica do esgoto que chega. Além disso, nós temos os leites e secagens prontos e a casa de apoio. Essa obra atualmente, ela já atende quanto por cento de esgoto? Nós estamos monitorando e nós estamos chegando a retirar. Então, eu vou falar, assim, de uma forma bem não técnica, da carga orgânica, do que vai de matéria orgânica junto com o esgoto, hoje nós estamos tirando de 70% a 75% dessa carga. Então, do que chega lá, volta ao curso, em torno de 25% da carga orgânica. E vai tratar 100% do esgoto? Depois do reator funcionando, o filtro, o decantador e a recirculação, nós vamos chegar na eficiência de 95%, que é excelente estar dentro das normas do que o Conama exige e permite. Um marco para a história de Coromandel, isso muda a história ambiental aqui do município? Muda a história de Coromandel. Nós estamos falando em saneamento básico, nós estamos falando em saúde, porque se você tem um córrego contaminado, nós estamos falando em dissipação de doenças, de contato, de contaminação. Isso vai refletir em menos pessoas no posto de saúde. Isso é um marco para Coromandel e para a bacia do Rio Paranaíba. E como é feito esse tratamento? É um tratamento químico? Não, Priscila. Esse tratamento, ele é biológico, ele é natural. Na realidade, o projeto, ele é feito no reator. Ele funciona como uma câmara, que onde quer calcular o tempo. Então, as bactérias já vêm no esgoto. Essa bactéria está presente no nosso organismo, no nosso intestino. Ele já vai com esgoto. O que o tratamento faz, ele é uma câmara onde tem um ciclo de alimentação da matéria orgânica, reprodução e morte. Isso, uma bactéria, a vida dela é de um dia. Isso é muito dinâmico. Então, isso é um ciclo. Nós estamos falando de trilhões. Então, é uma câmara onde é feito tudo natural, tudo. Nós estamos em uma fase de formar colônia. O que é uma colônia? É uma quantidade de bactéria que esteja bem tratada, sabe? Com quantidade de alimento, com tempo. Então, nós estamos nessa formação hoje no município. Nós já estamos quase em excelência lá no reator. Então, nós estamos em excelência lá no reator.